O Ministério Público de São Paulo recebe nesta quarta-feira documentos sobre a Prevent Senior coletados pela CPI da pandemia. A operadora de saúde, que foi alvo de denúncias durante os trabalhos da comissão em Brasília, é investigada desde o fim de setembro por uma força-tarefa de promotores de justiça do estado de São Paulo. A entrega simbólica foi feita no início da tarde por meio do relatório final da CPI da pandemia e os documentos digitalizados devem ser enviados ainda hoje ao Ministério Público de São Paulo. Participaram da reunião o Procurador-Geral de Justiça do Estado, Mário Sarrubo, e os senadores Omar Aziz, Randolfo Rodrigues, Renan Calheiros e Simone Tebet, respectivamente presidente, vice-presidente, relator e representante da bancada feminina na CPI da pandemia. Ainda no dia de hoje chegará por via digital várias copias, a copia digital do relatório e também todos os documentos reservados, sobretudo o caso Prevent, que corresponde a basicamente 1 terabyte de documentos reservados que estão sintetizados no relatório. De São Paulo, Adriana Semino. A reta final da COP26 em Glasgow promete uma virada de jogo, depois que Estados Unidos e China, os dois maiores poluidores mundiais, anunciaram um plano conjunto para cortes de emissões de poluentes. A ideia é que as duas nações trabalhem juntas para a implementação efetiva do Acordo de Paris, que prevê a limitação do aquecimento médio do planeta em um grau e meio. Até então, as expectativas de bons resultados na conferência deste ano eram baixas, já que as duas superpotências ainda não haviam manifestado posições de apoio às metas propostas. Entre os pontos principais do acordo está a decisão de que ambos os lados, China e Estados Unidos, pretendem colaborar no combate ao desmatamento ilegal global por meio de reforços nas leis e banimento de importações resultantes da prática, o que afetaria diretamente o Brasil. Tem coisas que impactam o Brasil, por exemplo, um compromisso dos dois países de controlarem a entrada, a importação de produtos oriundo do desmatamento ilegal. A cobertura completa da COP26 você confere a partir das nove da noite no Jornal da Cultura. De São Paulo, Adele Santelli.